Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com Kona Exiters, The Age of Heroes, e tamo aqui na cabana da Freya, da Freya, deixa eu ver se tem um nome ainda, ainda tá com esse nome, eu acho que é sim, é, cabana da Freya. É o seguinte aqui, mudou também aqui, nessa questão aqui, os NPCs que estão aqui, eles foram pro saco, baú estão normais, tem ela pra poder conversar aqui ó, e o interessante que tá aqui voltando para casa, eu não sei se é aqui que vai pegar a missão com ela, eu acho que talvez seja, eu venho aqui e pego a missão, eu vou clicar daqui a pouco e pegar talvez, pra gente ver, tem um baú aqui diferente cara, ó, tem um baú diferente aqui, eu não consigo abri-lo, e vamos lá, vamos ver aqui, como que é, essa questão aqui ó. Bom, aí tem como perguntar aqui, ou manter em silêncio, ou o que, ou dizer adeus né, vamos ver aqui o que. Me ameaçou ainda. Você não carrega uma espada guerreira, é, você não carrega uma espada guerreira, quero saber o que aconteceu aqui. Hum, eles não atacaram você. Rendeu-se para protegê-la? Sou como comardia. Então é isso, vai, é só se sentar e cantar lamentações. Ixi, tem greys, hein, tá parte, hein, vamos lá. Vago pelas terras do exílio, procurando aqueles que precisam de ajuda, e você precisa. Estou entediado, procurando algo pra fazer. Presumo que se eu ajudar você a recuperar o seu marido, ganharia algo em troca. É isso aí, amigo. Feito. Mais. Bom, é o seguinte. Aqui, a Funcon me parece que tá dando início a algo que seria muito interessante, que é uma questão de missões. Se vários NPCs no mundo começar a ter missões igual está sendo aqui, isso aqui começa a ser diferente no Kona Exilis. É uma coisa que vai, começa a dar imensão no mundo do Kona. É como eu falei, eu só espero que quando passar a era eles não removam isso, porque isso são coisas legais que mantêm o jogo ali ativo e vivo, né. Vamos lá. Mandou recolher, olhar os corpos. Opa, achei uma nota. Ok, não estou sozinha, essa é a minha primeira descoberta, ok. Bom, não sei se é isso daqui, mano. Ó, deu certo. Um deles carregava o bilhete e foram contatados para capturar o seu marido e levaram até a Atalaia da Tempestade. Atalaia da Tempestade, local Fanny, fica a oeste daqui. Você não vem? Eu não estou pronta, eu preciso de um tempo. E você se dizer ser uma grande guerreira Exilis, vou ao ocidente sozinho, então. É, parto daqui com... Não deu para ler, muito rápido. Ok. Bom, estamos aqui na Atalaia da Tempestade, o local é aqui. Os Vanny. Nada tem agora. Talvez tenha alguma coisa dentro, algum baú ali, né? Bom, aqui dentro... Apenas pinturas. Nossa, mano, isso aqui, cara, isso aqui eu acho... Eu acho errado, mano, acho que meio que quebrou muito o jogo. Muitas coisas aqui, você corria atrás para poder fabricar, agora está simplesmente aqui para você pegar do nada, cara. Mas, enfim, isso aqui é outro assunto para outro vídeo. Bom, está aqui, ó. Tem aqui um saquinho. Moedas de ouro. E tem... Achei um recado. E também achei algo para interagir aqui. Outro recado. Ó, de novo, as notas e de novo... O recado. Eu leio aqui. Caça e fortunas. Eu tenho uma tarefa que exige descrição. Pago a sono a 300 peças de ouro pela captura e entrega do ferreiro Anga. São e salvo. Ele se encontra nas suas chopanas, colinas de Ash Nova Asgard. Trago ileso. Voltando aqui. Segui todo o caminho para o oeste de Atalaia de tempestade. Encontrei esses bilhetes. Não reconheço o brasão do pé de corvo, mas alguém está tramando algo. Eles mencionaram o clã. Será que você sabe algo? Não, só tenho uma suspeita. Tenho que ir até a Nova Asgard falar com as senhoras das tribos. Devo acompanhá-la? Não. Cidadãos odeiam forasteiros. Vou sozinha e escute. Eu menti para você. Não sou uma guerreira. Não mais. Isso é óbvio. Continuar. Continuar. Bom, então eu me amarrei a um peso morto e inútil. Não há nada que possa ser feito com a ferida. Há uma bruxa chamada Uda. Ela colocou um feitiço em minha lâmina quando a Aga forjou. Talvez você possa ajudar. O que devo fazer enquanto isso? Assim que eu tiver falado com as senhoras, espero encontrar Uda. Devo saber mais de para onde levar Angvar. Então te procurarei. Creio que tem um acampamento nas terras dos exílios, correto? Mostrar ela no seu mapa. Mostrar para ela no seu mapa. Então me procure em alguns dias. Obrigado pela ajuda. Será que ela toma dano, cara? Ó, tem um baú aqui, amigo. Opa, abriu aí, nóis. Não tem nada aqui, mano. Acho que não toma... Não, não toma dano. Ela recolheu os recursos dela aqui e vai vazar, né? Ok. É. É isso aí. Bom, galera, é o seguinte. Até o momento eu não consegui terminar essa missão dela. Eu não sei porquê. Só tem que estar online ou alguma coisa assim. Porque no modo comum, Singer Player, o que me parece, eu tenho que esperar alguns dias para poder... Eu vim aqui ou ela aparecer no meu acampamento. Eu não entendi muito bem. Mas nenhum dos dois aconteceu. Eu adiantei o tempo, fiz outras coisas aqui, saí do jogo, retornei. Não sei se quando você sai do jogo, o temporizador, ele para. Ele para, não. Ele volta atrás. Aí eu não sei. Pode ser isso também. Não sei. Mas não consegui concluir. Mas sabemos que temos aqui a missão da Freya, né? E é só seguir os passos. É tranquilo. Interessante também. Se a Funkong começar a ir para esse lado, vai ser legal. Essa questão de missões, assim, é bem legal isso aqui. Apesar de não ter muita coisa no mapa para você poder... lugares novos para poder você ir. Mas isso já é um grande passo para poder encher o jogo de uma coisa... de coisas, né? Que você vai poder fazer e gastar o seu tempo no game, né? Bom, vamos ver uma outra coisa aqui. Tem alguns itens que vêm de graça. Eu... Eu achei só isso daqui. Eu achei essa planta muito louca aqui. Essa planta, você realmente vai conseguir ela de graça aqui, ó. Porque ela já está aqui no game, ó. E toga a planta demoníaca. Uma planta que germinou de uma semente viva e retorce de forma sobrenatural, reagindo a criaturas que passam como se possuídas por uma inteligência predatória maligna. E por aí vai. Tem uma lórdia aqui. E uma coisa interessante é isso daqui, ó. 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 A planta... Ela te prende. Ó. Muito louco. Muito doido isso daqui, ó. E você vai conseguir essa planta com certeza nessa quest do feiticeiro, né? Do saucer, né? Então é isso aí. Muito louco, né? Que doideira, mano. Bom, outra coisa interessante é se você clicar na cama... Ué. Ó. Você já deita automaticamente aqui. Pra dormir isso que provavelmente vão ser feitos em todas as camas. pros lacaios. Pros lacaios. Isso. uma espécie de emote, né? Interessante. E é isso aí. É alguma das coisas que eu descobri aqui no jogo. É, novas. E o próximo passo é a gente tentar achar onde estão os feiticeiros. E deve ser nele. Deve ter alguma... É... A missão deve ser diferente. Deve ir naquele lugar que eu mostrei no último vídeo. Atrás. É... A região lá na floresta, né? Mas enfim. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Mais novidades a gente traz aqui. E você que chegou aí agora, deixe seu like e se inscreva-se. Tamo junto. Fui! Tchau.